Vamos lá então. É, muitos chefes não gostam de usar mesmo, porque o certo é mexer, mexer, mexer no começo pra não grudar, né? Sim. Porque se você põe o molho escorrega e não gruda numa canela. Isso mesmo, o óleo impede a absorção do molho na massa. E o sal abre os poros da massa pra receber aquele molho. Nossa. É, bastante informação, né? É, mas é... A gastronomia, ela é vasta. É verdade, nada é feito assim, nada é à toa, né? Não. Tudo tem um porquê. É verdade. É o que eu acho mais legal na vida, é por isso que criança fica, por quê, por quê? É, por quê, por quê? Tem que responder. Porque a coisa mais legal é ser curiosa, eu acho, né? Coisa mais legal. Aliás, Marcelo Duarte, um beijo, já pedi pra te chamar aqui pro programa, que eu gosto muito de você. E ele já lançou outro guia dos curiosos. É. Adoro, você sabe por que o Hulk é verde? É. Depois eu te conto. Agora eu já descobri com o Marcelo Duarte. Me conta, quero saber. É, é bom ser curioso. Caramba. Pois é. 500 gramas de macarrão tipo espaguete ou talharim. Aqui eu não tenho nenhum nem outro, né? É, aí eu, como eu sei que você gosta de pênis, eu fiz pênis pra você. Então, tanto faz. Acertei ou não? Acertou. Ué, por quê, gente? A massa que você quiser, tá? A massa que você gostar. Mas o parisiense, normalmente, ele é feito com talharim. Ele é feito com espaguete. Ou espaguete. Uma colher de sopa de manteiga. Que eu já coloquei aqui e tô puxando as ervilhas frescas. Tá puxando pra... Na manteiguinha. Engraçadinha. Tô refogando. Engraçadinha, só porque é cesta. 200 gramas de ervilhas frescas. Essa é aquela ervilha fresca. É a quantidade do pacotinho, Cláudio. Ah, tá. É mais fácil, né? É. Uma xícara de chá de presunto. Fatiado e depois picado. Isso, pra ficar bonitinho. Já põe sal aí? Não, ainda não. Eu só vou virar o frango aqui, Cláudio. Tá bom, tá. Pra ele ir chegando, olha. Tá. Olha que cor bonita que tá ficando, olha. É mesmo. A culinária combina com paciência, né, Roberto? Com paciência, pra ficar bem cozidinho, bem passadinho. Olha. Ficar bonitão, né? É verdade. Hoje ele vai tá todo de roupa de festa, esse frango. Isso mesmo. Uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino. Uma pitada de sal e uma pitada de pimenta do reino. Sal é pitada mesmo, viu, Cláudio? Porque o presunto tem muito sal. É verdade. Ele solta sal no nosso molho. Agora, você poderia estar usando o creme de leite fresco, não é? Mas, você fez a opção da caixinha de creme de leite. Da caixinha, Cláudio. Porque além de ser mais barato, eu dou uma afinadinha nele com um pouquinho de leite. Ah, sabidinho. Faz de conta que é um creme de leite fresco. É, sem perder... Agora, se a grana estiver sobrando... Com creme de leite fresco. Que quase nunca passa. Você faz o creme de leite, aí faz com um vidrinho, assim, aquele de 500. Isso mesmo. Meia xícara de chá de leite e duas caixinhas de creme de leite. Coloquei o creme de leite. Porque estamos a base da economia também, que a coisa tá russa, né? Coloquei o leite. A vida não tá fácil pra dona de casa brasileira ter que pensar em alimentar a família de forma saudável. Comida que todo mundo gosta em casa, que é difícil também, quem tem mais filhos, né? É, difícil, Cláudio. Um gosta disso, outro não gosta. Um gosta... Faz sopa, ai, credo. Sopa, outro. Ô, mãe, que delícia. Sopa, que maravilha. Então, ó, ser dona de casa e cozinhar, quando tá tudo tão caro, não é tarefa fácil, né, Roberto? Não é, não, Cláudio. Infelizmente, não é. Se a gente tá aqui querendo te ajudar. É verdade. Se você quer aprender a fazer alguma coisa aí, vai pedindo pra gente no Instagram. Com certeza, a gente aprende. Arroba. Aham. Programa, vou te contar. E o seu Instagram, qual é? É arroba Roberto Augusto Culinária. E o meu é arroba Claudete Troiano, underline oficial, tá? O Roberto dá consultoria para restaurantes também e restaurantes dentro de empreendimentos, tipo um hotel, uma pousada ou de rua, tá bom? Isso. E a comida tem que ser gostosa, senão o povo não volta. Não volta não, Cláudio. Já tá caro ainda, vai, né, cozinha mal. Aqui, ó, o parmesão ralado. Pra gente finalizar, tá? Aqui, Cláudio, eu deixo levantar a fervura. Eu já coloco até um pouquinho do parmesão, que ele já vai engrossando. Aqui, ó, levantou a fervura. A gente coloca sobre a nossa massa, tá? E aí, Roberto, como estamos? Nosso molho pronto. Eu posso tanto puxar o macarrão aqui dentro desse molho, ou colocar ele sobre... Ou colocar o molho sobre o macarrão, tá, Cláudio? Tanto faz. Mas eu posso... Ah, eu gosto. E já eu despejo aí. Que é que ele pega bastante molho. Vou despejar o macarrão aqui, tá, Cláudio? Pra te servir. Olha. Aproveitando esse presuntinho que ficou aqui. Vou pedir pra você arrumar o prato, mas eu volto depois para colher, pode ser? Pode, claro. Vamos colocar aqui. Aí eu jogo mais um pouquinho de parmesão aqui, Cláudio. Isso mesmo, que a gente gosta de queijo. Verdade. Eu gosto de comprar aí, até ralar em casa. Se você também quiser uma pitadinha de pimenta do reino... É, aqueles queijinhos ralados lá, não estão mudando. Não, não. Também não gosto, não. Gosto de comprar o pedaço e ralar. É verdade. Você já quer que te sirva? Não, eu quero ver como é que tá, né? Posso mostrar? Sim, claro. Opa! Olha que bonito, gente. Borbulhando. Aham. Aqui já tá pronto. Faça um prato, então, pra gente ver. E olha que bonito, tá vendo? Uma comida gostosa, que não é cara, é um frango... Olha que lindo, olha. Mas feito de forma diferente e que fica muito saboroso. Para ser consumido com macarrão, que no caso aqui é o parisiense, pode ser um macarrão alho e óleo, que também é tão bom, ou com arroz, não é? Ou com arroz, um arroz com brócolis, um arroz com alho. É. Olha que beleza, Cláudia. Pronto, tá aí. É um bom prato, diferente, nutritivo, gostoso. Eu falei que eu ia provar depois, mas não tô aguentando. Vou dar uma experimentadinha, né? Experimenta. Porque no meu lugar, fala sério, você também daria, né? Tem gente que fala, você come, né, Cláudia? Aí eu falo, se estivesse no meu lugar, não ia comer? Aí eu ia. Sim, com certeza. Então. Hum, tá bom. Ficou muito bom com esse creme de leite. Ficou, né? Aham. É porque às vezes, Cláudia, a gente faz só molho branco, molho branco e... Olha esse que molinho. É, é, e bem passado. Bem passado, vou até por aqui pra você ver. Aí a gente tem que dar uma variada, fazer um pouquinho com creme de leite. Hum, delícia, hein, gente? Ó, bem passadinho. Já volto pra te comer, viu, frangão? Não fica triste, não, que eu já venho. Porque eu quero ver lá o penteado. Fala de novo o seu Instagram, ou? É arroba roberta augusto culinária. Um excelente final de semana pra você. Obrigado, pra você também. Volto com Deus lá pra Alpenas, que tá indo pra lá, né? Amém, voltarei daqui a pouquinho. E segunda-feira, né, aqui de volta na nossa cozinha, fazendo coisas gostosas pra gente, viu? Parabéns, Rô, foi uma semana bem legal.